Por tudo que é mais sagrado Caralho, mole, olha quem é É o maluco que imita o... Gabriel Monteiro, mole Isso é coisa de vocês, né? Não, como assim? Ninguém sabe e os caras estão aqui Isso aí, vou chamar o Borges aí É, vou chamar o Borges Ele que vai me entrevistar agora, maneiro A verdade é essa, meu sapo, a verdade é essa Todo mundo pode ir papo reto mesmo? Na moral Papo reto mesmo? A esfirra pode estar agora, se que confortar Vamos colocar um lacostado aqui na esfirra Que isso, ninguém vai comer essa esfirra, mano Porque nós não sabemos onde botar essa figurinha Se diverte Esse maluco imita a voz muito igual, mané Papo reto mesmo, torresmo Papo reto mesmo, tu vai comer essa esfirra agora, meu parceiro Eu não vou comer Vai comer a esfirra Ninguém mais vai querer vir no pódio de papo Mano, como é que eu vou manter minha postura assim, mano? O que é que eu vou doer? Esses caras, eles são muito engraçadinhos, piquei a minha carinha dele Dá o papo, MD, fala a tua Papo reto mesmo, meu sapo Caralho, é muito igual Chate, a voz é igual, mano A voz é igual Por que seu óculos tá assim, mano? Meu óculos? É? É que só tinha esse o dia que eu fiz o story A galera respondeu Agora tem que ser pra sempre, né? A verdade é essa Quero agradecer o pódio de papo E a humildade de todo mundo aí De ter recebido O Michel e a sua pola O Sato tava lá falando O Michel e a sua pola ali, ó Os caras tá estourados E a humildade também De aceitar a imitação também Pô, esquece, mano Tá tirando onda Tá tirando onda Tá tirando onda É, ele tem no mundo de ódio O MD, meu, ele falou assim Isso é coisa de vocês Eu falei Não, eu tô surpreso igual Não é, não é, velho Não, tipo, eu tô parando Eu tô aqui bundando Eu tô aqui bundando Caralho, né? Na verdade, mocinho Isso faz parte de uma investigação Ele não tá se aguentando O cabelo, ó Tá se aguentando Não vai chamar o boagem Dá um papo com esse Fizemos toda Fizemos todos os roteiros Pegamos os stories Analisamos as ruas Hospedagens As farmácias Tudo, mocinho E chegamos até o local Ideal pelo aplicativo O mano mete dessas, né? Ele invade os lugares, né? Aí, João Isso não é coisa tua, não, né, amigo? Juro? Você tá segurando o jacaré dele, pô Essa pergunta é boa Já é a primeira prova Essa pergunta é muito boa É muito boa Como vocês chegaram até aqui? Meu, mano, o Neuco tá assistindo isso aí Mano, o Neuco deve estar assistindo Sai, vai jogar no TikTok Vai jogar e sai no TikTok Fala naquele bagulho Quando você encontra É crossover É crossover, tá ligado? Exato Calma aí, mano Já que... Aí, ô, Michel É, vamos começar a brincadeira Que nós, pô Já que tu é um MD Então tu vai beber o uísque, pique Porque eu não sabia de coração Abre aí, mano É pra nós beber Eu trouxe pra nós beber, pô Que isso É que isso não, pai A verdade é essa Entendeu? A verdade é essa Como essa é a verdade Mano, eu não sei nem como... Como é que... Ah, você sabe sim Não estraga o bagulho não, Miguel Calma aí Ah lá, você viu? Ele ficou puto comigo já É gelinho... Não, gelinho de cuta é gelinho de cuta Eu acompanho Mas gosta de beber bastante Eu acompanho isso aqui O efeito colateral de beber bastante É a embriaguez A gente não gosta da embriaguez Ela é ruim Entendi, ela é ruim Mas ela é colateral, né? Entendi, pique Você entendeu, né? Não, mas o uísquezinho não dá nenhum O efeito colateral Só fica só mesmo Entendeu? Macio Antes de tudo Eu não sei como que eles chegaram aqui Mas parabéns Eu dou várias risadas Para o trabalho de vocês Parabéns, rapaziada O trabalho de vocês é surreal Se vocês não conhecem Michel Chapola Segue os moleques no Instagram Michel Chapola Segue o Michel Chapola, hein, mano Aí, família De verdade Muito obrigado aí por levar a brincadeira aí Na boa Obrigado aí também Fora da cena, ele falou que vai te quebrar Se ele brotar no rio Vai entrar na bala, pique Então vai ficar à vontade Fica à vontade, pique Boa, obrigado pra caralho A gente vai tomar o uísque ali Para não atrapalhar a entrevista aí também Mas é pra beber mesmo, você ligou? Não, a gente vai tomar Obrigado também Se você não beber O Mítico não sabia Nem eu Ninguém sabia Mas Olha aí pra barra dos caras Agora é sério A gente pensou Pô A gente pensou e falou assim Que a última vez que a gente colou aqui Foi a vez do Kevin Entendi E a gente falou assim Mano, qual vai ser a próxima vez que a gente vai fazer uma aventura dessa? Um negócio que vai mexer com a nossa E aí a imitação dele Começou a movimentar muito Deu muito retorno pra gente Não, atua também, pique Vocês vêm fazer o bagulho junto Mudou o patamar da nossa carreira mesmo A gente pensou, a gente chegou a conversar E agradecer ao Podpá Que já mencionou a gente aí O Mítico O Mítico E sempre fortalece mais Só que dessa vez A gente Vocês fazem barro de De teatro A gente tá fazendo show de stand-up Agora também A gente tá com a nossa peça Então A gente imita a galera que tá Mais falada E todo mundo pedia Como começou Todo mundo falou Mano, imita o MD Chef Por favor Esse cara é muito bom E aí eu tinha visto uns memes Eu falei Pô, vamos tentar E aí quando eu vi Hoje é o personagem Que a galera mais pede Mais gosta É o Mítico 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 Mas fala como é o Mítico Pra dar um tchau pra galera aí Pô, a verdade é essa Papo reto mesmo Papo reto mesmo Hoje Continua Para não, para não, pique A verdade é essa Hoje vamos provar O paladar da realeza E tem Fazer dinheiro Uma lá dos Quatropa, né Adquirir recursos Esquece, esquece, esquece Tem alguma agenda Pra poder divulgar? Falou de Quatropa As vezes dá pra divulgar? É, a Rádio Ombito Tá passando mal ali, mano Que isso? Eu faço que eu dei Tá parecendo até um pimentão Como é que é, como é que é Como é que é? A verdade é essa Eu falo assim, mano É que o adic Às vezes As subiu, né Papo reto mesmo Às vezes Adquirir recursos Esquece, esquece, esquece Esquece, esquece Esquece, esquece Tem alguma agenda Pra poder divulgar? A gente tá fechando aí Dos próximos shows Porque a gente fez dois testes Mas, satisfação Obrigado aí, de verdade Show, tamo junto, hein E obrigado pela humildade De vocês aí, pode falar Continua que o trabalho Tá lindo, hein Esquece Tamo junto, né Boa, família Levando a espinha Bom com Deus E Deus abençoe vocês, hein Fala coste match É nóis Você não bebeu, aí Obrigado Você não bebeu, acho que eu vou ficar bolado não contigo, negue Papo é reto Pô, cai de mano Ô, esses caras são um paragem muito doido, né, mano É moralzinho Papo é doido Pô 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 Pô